Oi gente, bom dia e bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Hoje é o dia em que o Xande vai colocar a nossa cortina e estou animada, muito animada para ver a sala, a sala não, o nosso quarto com a cortina nova e é isso, eu falei no último vlog, não estou fazendo muita coisa em casa, né, estou bem lex, estou bem de boa aproveitando os últimos dias com a Alice aqui na barriga, curtindo, descansando e aproveitando o momento e só eu, então estou vendo filme, estou vendo YouTube, sabe, assim, ai, estou aproveitando bastante, gente, está uma delícia, essa minha semana foi uma delícia, todo mundo fala que chega nas 38 semanas, demora muito para passar, mas para mim não, está passando normal, eu já vou entrar nas 39 semanas e está passando, tipo, normal, assim, acho que eu estou aproveitando, sabe, isso é bom, né. Isso, o que eu vou fazer agora de manhã, está uma chuvinha bem gostosa hoje e eu vou dar uma limpadinha na varanda, porque, paçoca, já falei para vocês, ele ama, ele tem um monte de brinquedo, mas o que ele ama de verdade brincar? Com um pedacinho de madeira, então ele fica trazendo para a varanda pedacinhos de madeira, daí eu vou dar uma limpadinha, vou varrer, aproveitar que não tenho roupa, então pode levantar um pouquinho de poeira, né, e já faço, assim, um exercíciozinho varrendo a casa, né, varrendo a varanda. Ó, ele ama essas madeirinhas assim, ó, meu lobinho, sei lá, parece o lobo guará da nota de 200 reais, tu é o meus 200 reais, minha coisa valiosa, é, 200 reais é valioso, é a nota mais valiosa que tem. Bom, então é isso, vou colocar vocês no tripé, porque eu estou ouvindo o áudio da minha amiga, a gente está conversando, e daí, enquanto isso, eu vou limpar a minha varanda e vocês vão vendo. E, gente, eu vou colocar hoje essas fofuras. E aí 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 Eu fui aqui guardar minha vassoura, que eu já terminei de varrer aqui a área, E lembrei que eu não te mostrei algumas coisas que o Xande fez aqui, umas novidadezinhas, além da cortina que vai ter ser instalada hoje, então vou te mostrar. Deixa eu acender a luz aqui. Já aqui na lavanderia tem o nosso suporte de vassoura, ó. O Xande colocou ele bem atrás da máquina, porque a gente não vê, sabe? Ele fica escondido, a máquina, deixa eu filmar daqui pra vocês verem. A máquina é mais alta que ele, então não dá pra ver. E ele é um suporte pra você colocar vassoura, ela fica super presa, não cai, não dá pra colocar vassoura, rodo. E daí ela não fica, tipo, tudo acumulada lá atrás, sabe? Até a gente fazer o armário sob medida, que daí eu queria ter aquelas portinhas que vai a vassoura dentro, sabe? Aquelas portinhas que é do tamanho da vassoura, assim. Ó, daí assim ele tá aberto, né? Daí você coloca pra dentro e ele trava a vassoura ali, sabe? E daí o que acontece é legal, porque ele vai se adequar à largura do cabo da vassoura. Então, se for uma vassoura com cabo mais fino, mais grosso, ele vai se adequar. Daí a gente deixou aqui, ó. A segunda coisa, a segunda mudança aqui, é aqui no meu quarto. Eu vou te mostrar e já vou limpar e já te mostro. Tandam! É o espelho, gente. Finalmente o Xande colocou o espelho aqui nessa parede, ó. Tá bem perdido, né? Na parede aqui do quarto. Fica nessa parede aqui, ó. Aqui a nossa cama. Tá bem perdido, mas é porque ele ficava no chão. Então, a gente decidiu colocar no lugar. A gente tirou já as medidas bem certinhas. Pra ele já ficar no lugar certo dele, né? Só que ele não vai ficar com essa moldura, porque é muito escura. Não combina com o nosso quarto. É de um tamanho muito bom pra usar na penteadeira. A penteadeira a gente vai fazer com o mesmo senhor que fez essas mesinhas, assim. Que a gente usa do lado da cama, sabe? A gente vai fazer com ele. É desse mesmo coisa. Vai ser branca. Com esse mesmo pezinho. Só que daí vai ser uma penteadeirinha aqui, né? E daí a gente pensa em depois... É só tirar ele dali, porque o Xande colocou um preguinho. É só tirar e trocar a moldura. Na verdade, eu não vou trocar. A gente decidiu seguir uma dica de vocês. E usar ou o contacte, ou então a fita de juta. O fio de juta, né? Que eu acho que vai ficar bem rústico. Acho que vai ficar legal. Só que isso depois da Alice agora, né? Mas acho que vai ficar bem bonitinho. E daí vai ficar aqui, ó. Nesse lugar aqui. Vou aproveitar e limpar. Porque ele tava no chão. Ele tá todo sujinho. E, gente, é tão legal de tirar foto aqui nesse espelho. Assim, sabe? Ficou um lugar bem... Nossa, que barriga! Ficou um lugar bem bonitinho pra tirar foto. Nessa mistura, é água e álcool. Só isso que eu uso pra limpar vidros. Vidros e espelhos, né? Eu já falei algumas vezes aqui no canal. Eu trabalhava numa livraria. E era a gente que tinha, né? Eu vendia livros. Mas a gente que tinha que limpar, né? Ela varrer, passar pano. E toda a vitrine dela era de vidro. Então, todos os dias a gente chegava mais cedinho e limpava a vitrine. Então a gente tinha que limpar aqueles vidros todos. E daí a gente aprendeu essa dica. Que era... Na verdade a gente usava jornal. Mas aqui eu uso papel toalha. Só colocava num borrifador água e álcool. E, gente, fica tão limpinho. Não precisa de nenhum limpar vidro, nem nada. Menos produto que a gente comprou no mercado. Gente, o Xande chegou. Já chegou animado. Hoje a gente gravou pra vocês terem uma... Olha como esse menino chegou animado. A gente gravou três vídeos hoje pra ficar pra vocês. Mas foi bem rapidinho, né amor? Foi bem legal. Espero que vocês gostem. Eu vou editar durante a semana. E a gente tá aguardando pra quando a Alice chegar, ter conteúdo pra vocês também. E eu não tô fazendo assim nada de tipo... Ai, tô muito cansada, mas tô gravando. A gente tá fazendo, tipo, bem de boa. Bem legal mesmo. E é até bom pra distrair a cabeça da gente. Porém, agora... Por quê? Queremos mostrar pra vocês que o Xande está instalando as cortinas. Então eu vou mostrar pra vocês como é que é. Step one. O quê? Passa um isso? Primeiro passo. Primeiro vídeo. Eu quero mostrar o varão. Ele é diferente, né? Ó. Fica assim, gente. Tá vendo? Então tá vendo como não aparece o varão, ó? Daí o que acontece? Lembra os rolinhos que eu mostrei pra vocês no último vídeo? Que é esse daqui, ó. Ó. Esse rolinho aqui, ó. Ele vai dentro desse buraquinho aqui do varão, ó. Fica assim. Então a cortina, ela rola assim, ó. E daí não fica aquele cabo, ó. Olha que legal que fica. Então a primeira coisa que o Xande fez foi pegar a cortina, colocar no varão que a gente comprou. O varão a gente compra por medida, né amor? Ele, o pessoal corta. Em loja que vende coisa de cortina. Daí o pessoal corta do tamanho que você quiser. Esse daqui, que é o de aço que a gente vai usar aqui no nosso quarto, veio bem certinho o tamanho, né? Foi bem certinho. Daí nem vai precisar cortar nada. Então o Xande só colocou, já deu tudo certo. Daí agora é só mesmo instalar, ó. E ela é duas folhas, tá vendo? Então tem a primeira, né? Ó. E a segunda. Então a nossa antiga, ó, não vai ficar mais esse negócio assim do varão aparecendo, tá vendo? Então o primeiro passo mesmo era medir a cortina assim aberta, pra ver se precisava cortar o varão, se precisava fazer alguma coisa. E essa aqui deu super certo. Já aqui no quarto da Alice, ó, a da Alice sobrou muito varão. Tá vendo que tem uma pontinha ali, pequena, que tá certo, né? E daí aqui deste lado, ó, olha como tá sobrando. Tá sobrando, então o Xande já mediu aqui, ó, aonde ele vai cortar. Tu vai cortar com o que? Com o esmirio, gente, que o menino é cheio das ferramentas. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Gente do céu. Olha que coisa mais linda que ficou. Meu Deus. A gente estava aqui chocado. Os dois parece casa de rico. Meu Deus. Que chique. Olha que linda. Olha que coisa. gente ficou bonita em olha ficou muito bonita meu deus tô chocada bom espero que você também tenham gostado me escreva que o que você achou do tecido de como ela ficou agora vai te mostrar um negócio que chegou que eu comprei chegou hoje quero te mostrar estava bem animada para que chegasse eu tenho uma promoção vou te mostrar e no próximo vídeo é que eu vou a gente vai colocar da alice tá e daí já quero colocar as outras coisas junto que é a prateleira que falta no quarto dela e daí também já vou fazer o tour geral do quarto dela gente deixa eu te mostrar o planner que eu comprei que chegou ai meu deus gente é o planner para dois mil e vinte e um o planner de dois mil e vinte e um chegou e dona alice não como assim filha mas olha eu comprei na verdade que uma amiga minha me indicou falou grace você que gosta de planner tá na promoção eu posso deixar o nome aqui da livraria a livraria família cristã daí tem não só coisas assim de papelaria mas tem muito livre os livros são bem baratos gente dela me indicou tava vinte e quatro e noventa e esse planner aqui ele tem várias capas diferentes essa aqui é dourada e ela é tipo gente de um camurça bem grossinho e custa cerca de sessenta e nove setenta e nove vários lugares que eu vi eu já vi para comprar ele vinte e quatro e noventa tá agora gente eu paguei quatorze e noventa de frete deu tipo trinta e nove e pouquinho sabe e olha que lindo que ele é não é publicidade não é é publi não é nada paguei mesmo com os meus din din mas eu tô indicando pra vocês porque eu gostei mesmo aqui ó ele é separado eu não tô usando então não sei se vai ser prático mas daí eu vou contando pra vocês ele é separado por agenda daí aqui ele tem ó todos os meses vem o calendário e vem um orçamento do que a gente gastou no mês também para se organizar legal e o bom também que é um negócio que eu queria para esse ano que era separar por horários ó então segunda-feira daí tem três quadrados tá vendo pra gente separar manhã tarde e noite achei bem legal aqui já vem os negocinhos dos hábitos ó então você pode colocar o hábito e ir riscando caso você faça versículo da semana gratidão da semana daí aqui tem a parte da casa parte da casa para a gente organizar a casa eles dão dicas de coisas para fazer sabe então o plano de organização da casa em 31 dias mas aqui ó eles dão para você montar o seu conforme a sua realidade sabe achei bem legal a parte de relacionamentos então também aqui tem a parte da fé e daí também tem tipo é plano de leitura é meus planos com deus ó então você pode anotar os seus devocionais esse aqui é plano de leitura da bíblia ó e depois tem trabalho onde você pode anotar suas coisas relacionadas ao seu trabalho e aqui o último tem vida pessoal daí aqui na vida pessoal tem várias coisinhas também achei bem legal pessoal aqui tem ó para as mulheres ciclo menstrual eu achei bem legal tem ó meu plano de beleza meu plano saudável então coisas para você se cuidar mesmo sabe eu achei muito legal aí aqui acaba daí tem uma pasta com adesivos ó porque como eu te falei com uma agenda permanente eles dão os adesivos alguns dos meses para você colar adesivos assim também ó daí tem adesivo também dois dias tal um documento uma requisição de médico já que vai ser a sua agenda né achei muito legal gente não vejo a hora de anotar bom gente mas esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado se você gostou não esquece de deixar o seu gostei é amei que chegou meu planner uma coisa para mim distrair a minha cabecinha me conta se você gostou das nossas cortinas a gente amou a gente só achou ela um pouquinho vazada demais só que a questão assim de entrar o sol né e ver o dia amanhecer a gente gosta muito foi uma diferença que a gente sentiu depois que a gente casou que a gente mudou né que a gente começou a morar em casa de aluguel porque as casas não tem costume a ter o escuro que é uma coisa que a casa dos nossos pais tentam os nossos pais conseguem fechar a janela para ficar bem escuro dentro do quarto né então às vezes é 10 da manhã 9 da manhã e ainda tá bem escuro quarto então você acaba dormindo mais e a gente aqui não é sábado domingo 6 da manhã já tá com sol entrando no quarto então para a gente dormir até tarde é bem mais difícil com sol batendo assim no rosto né e com a luz entrando assim forte né e isso por um lado é bom pela produtividade para a gente ter essa diferença de noite e dia então é bom um beijo Deus abençoe a gente se vê no próximo vídeo tchau e aí e aí e aí